Os crimes cibernéticos estão cada vez mais comuns, não só no Brasil, mas todo mundo, e as empresas têm que se preparar e se conscientizar de que é um problema real e atual. A primeira coisa é entender exatamente o que a empresa tem de mais importante, o que ela precisa necessariamente proteger. Não dá para se proteger tudo, então o importante é você concentrar os seus investimentos, os seus esforços para proteger aquilo que realmente é diferencial. As equipes ou todo o fundamento em segurança ou em ciber que uma empresa tem que montar, ou deve montar, ou tem montado, ela requer investimentos e investimentos permanentes. E normalmente, e aí o mercado tem uma linha de estudo já de muitos anos, que se faz uma comparação daquilo que a empresa deve ou investir em cyber security associado ao orçamento de TI. Então isso varia de 2% do orçamento de TI a 4,5% do orçamento de TI, dependendo da indústria. Quando nós estamos falando de indústrias mais sofisticadas, isso é até superior aos 4,5% do orçamento de TI. Então essa é uma base para que as empresas tenham uma visão de falar qual é o meu benchmark, como eu estou, estou gastando muito, estou gastando pouco. Agora, independente do orçamento, você tem que ter a certeza de que você está gastando bem.